Amém. E ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Amém. 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 Como fazeis para os que amam vosso nome? Conforme a vossa lei, firma em meus passos, para que não domine em mim a iniquidade. Libertai-me da opressão e da calúnia Para que eu possa observar vossos preceitos Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo E ensinai-me vossas leis e mandamentos Os meus olhos derramaram rios de pranto Porque os homens não respeitam vossa lei Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Conforme a vossa lei Firmai meus passos, ó Senhor Há um só legislador e um só juiz Quem és tu para julgar o teu irmão Deus se levanta no conselho dos juízes E profere entre os deuses a sentença Até quando julgareis injustamente Favorecendo sempre a causa dos perversos Fazer justiça aos indefesos e aos órfãos Ao pobre e a humilde absorvei Libertai o oprimido e o infeliz Da mão dos opressores Da mão dos opressores arrancaios Mas eles não percebem nem entendem Pois caminha uma grande escuridão Abalando os fundamentos do universo Eu disse, ó juízes, vós sois deuses Sois filhos, todos vós do Deus Altíssimo E contudo, como homens morrereis Caireis como qualquer dos poderosos Levantai-vos, ó Senhor Julgai a terra Porque a voz é que pertencem às nações Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Há um só legislador E um só juiz Quem és tu Para julgar o teu irmão Clamei pelo Senhor E ele me escutou Clamei pelo Senhor Na minha angústia E ele me escutou Quando eu dizia Senhor, livrai-me desses lábios mentirosos E da língua enganadora Libertai-me Qual será Qual será a tua paga O teu castigo Ó língua enganadora Qual será Serão flechas aguçadas De guerreiros Acesas em carvões incandescentes Ai de mim sou exilado em moço Devo acampar Devo acampar em meio às tendas de seta Já se prolonga Já se prolonga por demais o meu desterro Entre este povo que não quer saber de paz Quando eu falo sobre paz Quando eu falo sobre paz Quando a promovo É a guerra que eles tramam contra mim Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Clamei pelo Senhor E Ele me escutou Clamei pelo Senhor Sede santos para mim Porque eu o Senhor sou santo E vos separei dos outros povos Para seres meus Feliz o povo Cujo Deus é o Senhor E a nação Que Ele escolheu Por sua herança Ó Deus Pai de bondade Testes o trabalho aos seres humanos Para que unindo seus esforços Progridam cada vez mais Concedei que em nossas atividades Vos amemos a vós como filhos e filhas E a todos como irmãos e irmãs Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Im tente Punto Amém Obrigado.